Música Nas reportagens especiais desta semana, você assistiu a uma partida de tênis em cadeira de rodas e conferiu a expectativa para a estreia da canoagem velocidade nos Jogos Paralímpicos. Conheceu o jogo Perfil Rio 2016 e a estrutura disponível para os treinos de judô. Agora vamos rever como está sendo a preparação da Seleção Brasileira de Futebol de 5. Música Comecei no esporte logo cedo, aos 10 anos, onde eu estudava na instituição de cegos. E lá nas aulas de educação física, eu conheci a bola com guiso e me apaixonei. Até então eu tinha um certo pouco de visão e jogava com pessoas que enxergam. E antes de eu conhecer a bola, eu achava que eu nunca ia conseguir realizar um sonho que eu tinha desde criança, que eu assistia os jogos pela TV. E via a alegria, a expressão de felicidade dos atletas quando eram campeões. Mas aí quando eu perdi total a visão, foi aí que o esporte entrou de vez na minha vida. Música Perdi a visão com 8 anos e com 10 anos eu comecei a praticar algumas modalidades. Fiz um pouquinho de natação, não era muito a minha praia. Atletismo também, fiz um pouquinho, mas larguei. E aí caí no futebol, que sempre foi o que eu mais gostei. Comecei a treinar com mais frequência e a coisa foi funcionando. Música O esporte nos ensina a ser amigo, a trabalhar em união, a trabalhar em grupo. E incentivar as pessoas, aquelas pessoas que às vezes querem desistir, às vezes veem a gente jogando. E a nossa superação incentiva elas. Música Foi criado de vez o programa. Eu fui um dos primeiros a me inscrever. É um programa, assim, muito bom porque é a minha principal fonte de renda, é o Bolsa Atleta. Se nós não tivéssemos esse apoio aí do Ministério do Esporte, ficaria difícil. Todo mundo tem que viver, né? Tem família, tem que ter um suporte aí por trás. E o Ministério do Esporte tem nos dado, junto ao programa Bolsa Atleta. Música Fui para as três Paralimpíadas, em 2004 em Atenas, em 2008 em Pequim, em 2012 em Londres. A gente conseguiu, dessas três Paralimpíadas, as três medalhas de ouro. Em Londres encerrei minha carreira e apareceu o convite de assumir como treinador. E assumi em 2013, já foi campeão da Copa América em 2013 como treinador já. Em 2014 ganhou o Mundial. O objetivo final que é as Paralimpíadas aí no Brasil. Nós vamos em busca da quarta medalha de ouro. E existe uma pressão, mas essa pressão só se dá porque nós temos um bom time que vem conquistando muitos títulos. A gente tem certeza que vamos chegar com condições de brigar por esse ouro. A gente tem tudo para segurar essa medalha em casa, né? Porque vai ser especial mesmo. É o time a se bater de agente, a gente não pode se deixar levar por isso. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é treinar mais com seriedade para melhorar mais ainda. Pode ter certeza que a gente vai estar aqui no Brasil bem preparado, vai estar muito forte. E quem sabe aí deixar a quarta medalha para o nosso país aí de ouro. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Agilidade, percepção e força nos braços. Essas são algumas das características necessárias para um jogador de tênis brilhar no esporte. Conheça agora o Tênis em Cadeira de Rodas. Aplausos. 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 Nesta reportagem, vamos acompanhar novamente a estrutura disponível para os treinos de judô. O judô hoje é o esporte com mais medalhas olímpicas do Brasil, com 19 medalhas. Então temos inúmeras referências para a garotada, mas esse fomento ao judô de base ele é fundamental para a gente criar novos exemplos de superação, de sucesso. Comecei o judô com 6 anos de idade. Além do judô eu fiz outras coisas, fiz natação, fiz ginástica olímpica, atletismo. Mas eu fiquei mesmo, me apaixonei pelo judô pela competição. Foi o primeiro esporte que eu fiz a competição e isso me segurou nesse esporte. O esporte é formador. O esporte mudou minha vida. Comecei num projeto social e eu acredito que ter espaços como esse pode também mudar a vida de outras crianças. Então é importante que tenham para que haja não só o judô, mas outras modalidades e que as pessoas tenham acesso. Vai tirar mais crianças das ruas, vai ocupar mais o dia a dia desses jovens, vai ajudar na disciplina, na educação de cada um deles. Além de tirar de um ao caminho, transforma muitas vidas. É importantíssimo que fique esse legado para que as crianças possam usufruir futuramente disso, para que seja possível que elas vivenciem coisas diferentes. Isso mostra o quanto é benéfico para o país você sediar uma Olimpíada. A maneira de olhar para o esporte hoje é muito diferente da maneira que se olhava para o esporte quando eu comecei a treinar há 20, 30 anos. É um olhar consistente com leis para o esporte, com leis do Bolsa Atleta, Bolsa Podium, a iniciativa privada acompanhando mais. Então acho que o esporte hoje já ocupa um espaço que não ocupava no passado e acho que isso é consequência da Olimpíada ter vindo para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Hoje a gente vê essa união, não só do Ministério do Esporte, mas de leis de sentidos fiscais, tanto de Federal quanto de ICMS, de Estado, isso vem ajudando muito a eles manterem essa estrutura. Eu tenho o Bolsa Podium do Ministério do Esporte, isso é importantíssimo para mim, acho que o atleta precisa de tranquilidade para poder treinar. Isso sem nenhuma preocupação, você tendo ali o seu salário mensalmente, tem como você fazer qualquer coisa. Quando a Confederação não consegue te levar em todas as competições e eu tenho a necessidade de viajar, eu tenho esse dinheiro que eu posso utilizar para isso. Então, abrir um leque muito grande de oportunidades para que a gente evolua e que a gente não fique tão distante dos países da Europa. Porque a gente realmente luta contra os melhores e quando você tem a melhor estrutura, você luta de igual para igual. A Olimpíada é muito especial, mexe muito com o seu sentimento, com o seu sonho, com o seu espírito. E eu acho que a Olimpíada é você dividir esse momento, fazendo com que todo mundo participe do seu sonho. E aí você vê a torcida empolgada, a torcida empurrando, a torcida se envolvendo com o sonho do atleta, isso é muito legal. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal. Você já jogou perfil? Sabia que existe uma versão desse jogo sobre as Olimpíadas? Os atletas Giovanni Gávio, Ricardo Prado, Daniel Hipólito e Robson Caetano testam seus conhecimentos olímpicos numa partida do Perfil Rio 2016. Eu quero a dica 20. Fiz a minha estreia no Jogos Limpos de Sidney em 2000. Mole, mole. Esquece ele, hein? Ele tá aqui já mais um brilhado. E aí? Além dos cartões amarelo e vermelho... Mole. Eu não vou aguentar esse cara. Cartão verde. Handball, né, não? Tênis de mesa. Béisbol. Eu já sei qual é. Claro, sabe. Hockey. Meu garoto. Gol de dica número 1. Perca a sua vez. Peraí. Mole. 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 Que nem o New York. Ando 300 mil casas agora. Yes! É maneiro. Tô gostando dessa ideia. Eu tenho uma brincadeira. Eu tenho uma brincadeira... Sou conhecida como Cidade Lux. Paris! Adoro você, Paris! Boa, um, dois. Valeu, gente. Muito legal o joguinho, hein? Legal, Diogo. Para encerrar, veja de novo o que nos espera em setembro, com a estreia da Canoagem Velocidade nas Paralimpíadas. A modalidade será realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas. A modalidade será realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas. A modalidade será realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas. A modalidade será realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas.